Aqui! Aqui! Ih, cara, ele acabou! Pula pra cá! Peraí, peraí, peraí! Fica com a dica, fica com a dica, fica com a dica, calma aí, calma aí, ai, quase que eu fui! Pula, porra! Vai, eu vou dar um impulso com um tiro, vai de volta! Porra, eu vou acabar queimando, eu vou me queimar ela só! Como é que ele fez isso, cara? Entra ali com o carro, ali, ele pula dentro do carro! Aí depois ele sai com o carro todo torto mesmo! Caralho, fica aqui agarrado! Puta, pra de cair pra... Atrás! Vai ficar aí no caralho! Então se mata, cara, aí você vai sair em outro lugar, porra! Como é que eu vou me matar? Não tem como me matar! Explode as porra aí no chão, granada! É? Tá com a granada aí dentro mesmo, mas eu fudei dentro! Ah, não me mata, não! Nossa, em vez de... Caralho! Vem cá, auditor! Tô maluco! Se ele cair aí também, não vai ter salvação mais, não! Ah, caiu, ó! Caiu! Eu ganhei isso aí também! Puta, que pariu! Isso aí já passeou mesmo! Conjunto no buraco! Cara, vocês são malucos! Na moral, cara, não é possível! Eu acho que nós dois trancados no buraco! Pula, não! Não! Ai, a missão acaba, porra! Ah, porra, cadê a porra da granada aí, véi? Como é que eu jogo aquela bazuca aí? Fiquei com o gado! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu coração! 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 Ai, meu Deus do céu! Ai, meu coração! Não dá, garota! Não tem como matar com essas motuquinhas de merda! Faz pézinho, faz pézinho! Caralho, deixa eu morrer, deixa eu morrer 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 Caralho, eu sou do que tem isso Não estou fazendo merda, cara, da moral, não vou falar nada Olha só, gente, o último que foi em pé caiu Não foi o último Não é possível, cara, se o Sai saiu, a gente tem que sair, cara Mas o Sai foi o que saiu, e aí? Os rádios podem usar uma ajuda